The Walking Dead é assim, começou e tal, ninguém conhecia muito bem, o pessoal foi conhecendo, deu temporada da prisão ali, era o top, chegou até a quinta, explosão de audiência, recorde, chegou na sexta, deu uma baixadinha mais ainda assim alta, sétimo início ali, nossa Oitava, caiu, mas não caiu só em espectador não, caiu em qualidade, na nona voltou a qualidade, mas os espectadores né, como é que faz? Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja, hoje eu tô de volta aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, e é um vídeo diferente hoje, é sobre The Walking Dead também, mas né, agora a gente não tem teaser, trailer, promo, sei lá mais o que, sneak peek do próximo episódio pra analisar, porque acabou E justamente por causa disso que acabou, hoje eu vim trazer um vídeo aqui, dando a minha opinião, uma análise assim, por cima, completa, sobre a nona temporada em geral E antes de tudo, é claro, eu queria pedir que você clicasse no like, que é muito importante, vai me ajudar demais na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, passamos 65 mil inscritos agora, muito obrigado E ó, eu tô trazendo esse vídeo aqui porque algumas pessoas me pediram, mas principalmente porque vocês gostam muito de análise, e eu senti vontade de fazer isso Então vamos começar lá dos primeiros episódios A gente veio de uma temporada aí que não animou muita gente, o final dela, apesar de ter sido um negócio legal e tal, deixou muita gente revoltada, mas principalmente o meio dela, a morte do Cole, deixou mais gente revoltada ainda Então a hype, vamos dizer assim, pra nona temporada já não era muito grande, porque foi criada uma grande pra oitava, não correspondeu, então, como não correspondeu, o que que a gente vai esperar, né? Começamos aí essa pré-temporada com um trailer que foi até que animador mostrando o Rick ali com a barba branca, com o cabelo diferente, no mais foi mais o Rick mesmo que mudou nesse início, não teve tanta mudança O que mais mudou mesmo foi cenários, a forma como os personagens estavam abordando as coisas, até porque eles estavam com todas as comunidades, assim, se unindo finalmente pra construir ali e produzir pra um bem comum E a partir disso tivemos um primeiro episódio até que animador, mas que foi só apresentativo, andou na história, começou andando e tal, o carinha lá já morreu no tour que mostrou Washington Já foi um impacto diferente porque mostrou cidade depois de muito tempo sem mostrar, mas no geral ele foi mais apresentativo, até a crítica não achou, assim, aquela grande coisa igual eles tinham falado, né? Depois disso fomos pra um segundo episódio até que animador foi considerado um dos melhores dessa temporada por boa parte das pessoas A abordagem do episódio foi diferente, eles foram focando mais na questão do acampamento, a questão da ponte lá que tava sendo construída, né? Pra poder ligar os locais E por fim, depois de um início não tão animador, os episódios seguintes foram animando, foram sendo bons, assim, o pessoal foi se empolgando e todo mundo tava na grande expectativa de saber o que que ia acontecer com o Rick Porque a gente não sabia se ele ia morrer ou se ele ia somente sair da série, normal E a grande questão era o seguinte, se o Rick for só sair sem morrer, como que eles vão fazer isso sem fazer um desastre de cena? Eles tem que produzir um negócio muito louco E foi justamente o que aconteceu, na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas A forma como eles conseguiram tirar o Rick e produzir aquele episódio foi uma forma, assim, pra ocasião perfeita Óbvio que tirar o Rick não é uma coisa perfeita, é uma coisa ruim Mas já que ele tinha que sair, eles tinham que deixar uma brecha pra ele tá vivo, pra eles poderem ter mais conteúdo pra depois A melhor forma que eles poderiam fazer foi aquela E a gente viu aí que ele explodiu a ponte no meio de uma horda de zumbi, foi dado como morto pra outros personagens, né? Pros outros aí, eles não sabem que ele tá vivo E pra gente que tá assistindo, vimos que a Jades, aquela mulher misteriosa do lixão Levou ele embora em um helicóptero, de um pessoal aí que ela sempre se comunicava que até hoje é um mistério Ninguém sabe o significado daquilo, nem pra onde o Rick foi E eu falando isso tudo aqui, vou pensar bem, né? Nem parece que isso aconteceu nessa temporada Porque foi uma mudança de ambiente tão grande E a partir desse momento que eu vou falar aqui agora mesmo Que é justamente, aconteceu essa saída do Rick, explodiu tudo e mal mostrou a reação dos outros personagens Já aconteceu um mega salto temporal que nunca tinha acontecido tão grande antes De seis anos aproximadamente Com isso a gente teve um foco principal já no episódio do Rick e da Juliet grande Salvando pessoas e introduzindo um grupo novo O que foi um incremento maravilhoso pro episódio, sabe? Então eles fizeram muito conteúdo, conseguiram assim, fazer o negócio ficar dinâmico E colocaram naquele episódio Se não me engano foi o seis, né? Ou foi o cinco? Ou foi o seis? Não lembro agora Enfim O negócio é que nos próximos episódios a gente já pôde ver uma introdução de um novo mundo completamente mudado A Michonne agora com uma personalidade diferente, com um visual diferente A Juliet grande, agora temos um filho do Rick ali Que não teve tanta relevância por enquanto Mas eles podem explorar ele aí mais pra frente, né? A gente não sabe Fora isso tivemos mudança na Carol Ela já tava junto com o Ezequiel O pessoal, as comunidades já estavam completamente diferentes Em relação ao que começou a temporada Começou a temporada com elas juntas tentando se manter juntas E agora elas já estavam completamente separadas E o fator principal disso é a Michonne Por conta de não confiar em mais nada, em mais ninguém E revoltada com a morte do Rick, né? Então acabou que as comunidades não se comunicavam mais Ficou aquele negócio todo mundo distante E eis que no meio disso tivemos alguns episódios apresentativos De diálogo com a história meio que correndo Até chegar a introdução dos grandes vilões da série Esses que recentemente a gente viu foram responsáveis Pela maior quantidade de perdas significativas Assim, por enquanto Pra você pode ter sido pior a morte do Glenn e do Avon, tá? Porque mostrou Carnificina e tal Mostrou matando Mas no teor emocional e de quantidade de perdas Essa morte foi pior Ah, pra mim não foi pior a morte, entendeu? Não mostrou Tinha que ter mostrado cortando as cabeças Eu acho que eles poderiam acabar mostrando algo assim De uma forma não tão direta Mas mostrar mais do que foi mostrado Mas acabou que a produção foi um pouco covarde ao não querer peitar essas críticas Igual teve na época do Glenn e do Avon Porque é pra você que não sabe Quando teve as mortes lá Que o Negan matou Mostrou a carne moída da cabeça do Glenn e tal A MC foi processada Tiveram ONGs que entraram pra tentar boicotar a série Tiveram sei lá quantas críticas por vista de extrema violência Tinha gente querendo aumentar a faixa etária da série de 16 pra 18 anos O que ia limitar muito a série E isso acabou que deixou a MC um pouco meio preocupada Ela quis ser mais cautelosa E acabou que não mostrou as cabeças sendo cortadas Mas por outro lado também tem uma justificativa pro lado deles E você não sabe Nos quadrinhos, pelo que eu entendi Lá não mostra as cabeças sendo cortadas Só mostra depois que já cortou também E eu sei que isso tudo que eu expliquei não adianta nada Porque tem uns moleque psicopata aí Que fala Ah, mas eu queria ver a cabeça cortando Ela passando assim o cara O olho do cara estalando lá Vendo cortar e chorando, gritando Eu sei que tem uns psicopata Queria ver isso Tiveram, infelizmente não é do jeito que você quer E felizmente pra mim foi muito bom A forma como eles fizeram tudo A cena foi praticamente perfeita E pelo que eu percebi eu pulei um pouquinho Vamos voltar onde, no ponto que eu tava Porque eu parei no momento que os suoradores foram introduzidos, né A gente teve uma grande perda Que foi a perda do Jesus Que foi mais um personagem que foi crescido Quando ele tava crescendo morreu É assim que o The Walking Dead faz Só que isso eu realmente acho que é uma falha bem ruim Podia ter sido explorado mais Muita gente reclamou que o Jesus não é nem se compara ao que ele é nos quadrinhos Porque nos quadrinhos ele chuta granada, segundo outros e tal E na série não teve grandes coisas Mas a ciência A ciência Histórias e rumos diferentes E além de tudo, nesse ambiente novo Com anos depois Os suoradores e tal A gente teria ali que se acostumar com a ausência do Rick A série precisaria construir um momento Um enredo, um roteiro, sei lá Que envolvesse todo mundo Pra que não tivesse a falta do Rick Assim, que estragasse, sabe Porque todo mundo falava Ah, agora o Rick saiu Porque a série acabou Agora não vai funcionar mais nada Vai prestar Vai ser tudo ruim E contrariou o que muita gente falou Foi muito bom Eles conseguiram administrar isso da melhor forma possível The Walking Dead passou a ter menos carência do Rick Eles conseguiram dar o foco ali em Daryl, Carol, Michonne, Judith Ali nesse principal aí, Negan e tal Não deixar um protagonista fixo Porque todo mundo questionava quem que ia ser E dar seguimento com a série sem ter muita falta do Rick Óbvio que tem aquela falta, né A gente fica imaginando como seria o Rick contra a Alpha Mas é, falando nessa questão de protagonismo também A gente pode ver que quando teve o salto temporal Foram protagonizados aí esses quatro, cinco personagens E não tinha um como principal E à medida que essa segunda parte da nona temporada foi passando Até chegar no final agora A gente pode ver um maior destaque no Daryl Ele foi mais sendo caracterizado como um líder e tal Ele é um líder É, tá, representa o pessoal Foco maior nele Mas ele ainda não pode ser falado como protagonista Vamos dizer assim Com isso, continuando a história Foi introduzida uma adaptação dos quadrinhos de forma diferente Porque mataram o Cole Acabou com o Arco dos Soadores com a morte do Cole Mas eles conseguiram pegar um personagem lá do reino Dar relevância pra ele E introduzir ele nesse Arco dos Soadores Só que aí é isso o problema, né O cara nunca foi nada na série O moleque lá, o Henry, sempre deixou raiva em todo mundo Ele vai ser introduzido por um momento que vai dar mais raiva ainda no povo Como que o moleque vai conseguir dar seguimento como personagem A relevância, assim, do Cole Igual nos quadrinhos Passou um caminhão do lixo ali, ó Valeu O cachorro latino Então é isso que The Walking Dead fez Vamos pegar um personagem que não tem muita relevância Vamos dar relevância nele Vamos dar um teor emocional Sendo filho ali da Carol e do Ezequiel Todo mundo já morria de raiva dele Porque ele não servia pra nada Só fazia coisa errada Agora que vai ficar com mais raiva ainda Porque conheceu a Lídia Paixão, tal Moleque Negado Eu aprendi a usar essa palavra que legal Gado Mas aí, amor não correspondido Foi embora O retardado foi atrás Quase morreu e tal E aí, o que a gente vai fazer? Vamos matar ele nas estacas Já que não vai ter como dar muito seguimento Mata ele E foi o que aconteceu Se você for pensar no conjunto aí da história Faz sentido sim Porque nos quadrinhos Cole Importância Filho do Rick Passou por vários acontecimentos Continuou vivo Teve essa relação com a Lídia Que aí o pessoal já ficou meio com raiva dele E tal Dá aquele negócio Mas aí esse conflito se resolve ainda O Cole Cole é importante Cole filho do Rick Não precisa matar ele nas estacas e tal Agora na série tem uma justificativa Essa segunda parte da temporada Principalmente serviu pra gente poder ir conhecendo Cada vez mais os novos vilões Que na próxima temporada Vão ser mais ainda explorados Porque eu prevejo uma guerra aí É claro Assim como nos quadrinhos Então é um grupo que foi introduzido Com muita gente falando Ah não Isso resolve É só tirar em todo mundo Matar todos Tranquilo Mas com os últimos episódios A gente pode ver que não é assim não Matou a Alfa Matou um Eles tem uma horda gigante Eles tem um grupo imenso Acampamento assim E vai saber o que é mais que tem Dissurador que a gente não viu Mas é isso A temporada basicamente Terminou no episódio 15 Assim Do 7 ali ao 15 Foi uma etapa Desse salto temporal e tal Foi essa etapa aí fechada O 15 podia ter sido o season finale Mas eles quiseram tomar a decisão De no último episódio Fazer uma nova apresentação Porque esse último episódio Serviria sim Pra um início da próxima temporada fácil Temporada 10 e episódio 1 Aquele ali Fácil, fácil Ambiente novo Neve, meses se passaram Conflitozinho no final do rádio Que aí já resolve no próximo Ou se não deixa no ar É, foi Eu não entendi muito bem Foi a decisão dele E no geral eu gostei muito Dessa temporada É óbvio que o último episódio Não deu aquela animada Assim tão bem Mas foi uma das melhores Temporadas de The Walking Dead Pra mim sim Eu sei que vai vir um pessoal Modinha falar Ah não, The Walking Dead Já passou Não sei por que vocês assistem Isso até hoje Horrível Ah não na temporada Não sei mais o que Fica reclamando Que The Walking Dead passou Mas tá assistindo ainda Apesar da baixa audiência Apesar da baixa hype A nona temporada foi ótima Foi muito boa mesmo Tá de parabéns Angela Kang Esperamos a décima Coloca nos comentários Qual que é a sua opinião Quero saber muito Clica no like Que vai me ajudar demais Na divulgação Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Segue as redes sociais Estão todas aí embaixo na descrição E é isso aí Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau